Música Música Vai Daniel, vai Daniel, tá perto cara Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, moçada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Bindi. Vamos lá. 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 Pedro. Vamos lá. Pedro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Escorrega ali, ó. É. Direita, direita, direita. Saiu da porta, hein, André? Saiu bem, velho. É. Eita, direita. Obrigada, azul, dor, dor. Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não E aí Não, 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 não Não, não, não E aí E aí E aí